E salve aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tamo aqui com mais um episódio da nossa série de Dark Souls Remastered E é o nosso último episódio, tá? Hoje a gente vai enfrentar o último boss do game Fizemos tudo, tudo o que tinha pra fazer no jogo Fomos em todos os lugares, pegamos todos os itens importantes É... almas, deixa eu ver... Algumas armas da hora Escamas de tiranita, de treta demoníaca Todo lugar que eu conhecia no jogo eu fui Olha que eu conheço bastante Devo ter deixado passar alguma coisa, mas... Nada importante assim Fomos em todos os lugares, matamos todos os bosses secundários Finalizamos a DLC, matamos todos os bosses da DLC E... não nos resta mais nada a fazer, tá? Apenas ir para o último boss Que fica... Aqui embaixo, na cobrona, lembra? A cobra dentada, ela já tá até acordada, ó Vamos ver o que ela vai falar aqui Transportar-se Ui Ah tá, achei que tava gravando o microfone não Tá maluco? E cara, espero que vocês tenham gostado dessa série, de verdade Eu amei fazer Porque é o meu jogo favorito É a minha franquia favorita E deixa o like aí, cara Já no começo do episódio pra apoiar Compartilha se puder, pra ajudar Se inscreva no canal se você é novo também, tá? Partiu No episódio passado eu comprei essa roupa do Artorias Roupa linda, linda, linda E esse chapéu do Gwyndolin do Sol Negro Que a gente matou, é um boss aí, tá? Pra quem perdeu Aconselho a assistir Coroa do Sol Negro E armadura do Artorias Bom, antes de mais nada Eu falei pra vocês em um episódio Que eu ia ler todos os anéis Que eles fazem, né? Vamos lá Anel da diminuta existência Ele aumenta o PV, né? Levemente A barra de vida Anel frondescente Ele acelera a recuperação de energia É igual o meu escudo que eu estou usando Anel de Ravel Que eu joguei o jogo todo, né? Usei o jogo todo Que aumenta a capacidade de carga Ou seja, a gente pode colocar armaduras mais pesadas Anel da proteção de aço Aumenta a defesa contra ataques físicos Anel de Quartzo Ígneo Aumenta a defesa contra fogo Anel Devorador de Maldição Aumenta a resistência a maldições Anel de Lágrima Vermelha Aumenta o ataque quando tem pouco PV Ou seja, quando minha vida estiver baixa Meu ataque vai ficar mais forte Anel da Lágrima Azul Aumenta a defesa quando tem pouco PV Aqui já é o contrário Aumenta a defesa Anel de Sacrifício É o que eu sempre usei aí, né? Que eu não perco nada ao morrer Mas o anel quebra, né? Tipo um sacrifício mesmo Anel de Sacrifício raro Ele evita perda e anula maldições Esse aqui só muda isso Anel do Dragão Adormecido Mascara todos os sons Tipo, eu posso chegar perto do inimigo Andando normal Que ele não vai me escutar, entendeu? Se tiver de costas Anel de Coroa da sua noite Concede jurações adicionais de magias Mas reduz o PV a metade Concede espaço de conhecimentos adicionais O anel de devoção do Caminho Branco Anel de devoção da Lua Negra Concede espaço de conhecimentos adicionais Anel de primogênito do Sol Fortalece milagres Anel de lâmina da Lua Negra Atende as invocações de Gwyndolin do Sol Negro Isso aqui é coisa de online, né? Anel da Princesa do Sol Aumenta a sinergia de milagres Anel de Lobo Aumenta o equilíbrio Se eu não me engano O anel de lobo é pertencente ao Artórias, tá? Como eu disse no episódio passado Se eu não me engano Todos os cavaleiros de Gwyn Têm um anel Esse aqui é o do Artórias Anel de Falcão É o do 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 que eu falei no episódio passado, mano Smog não Cara, como é que é o nome dele, velho? Calma aí Deixa eu ver aqui, ó Golgi Golgi Arco grande de Golgi É o que ajudou a gente a matar o dragão No episódio passado Esse anel de Falcão é dele, tá? Anel de Vespa Que fortalece ataques críticos Ele é pertencente ao namorado do Artórias Que eu matei no episódio passado também Se eu não me engano Que eu peguei essa espada que eu tô usando aqui agora, aliás Faltou um anel Que eu ia conseguir matando o Ornstein lá em Anor Londo Mas eu matei o Smog, então não conseguiu esse anel Que é o anel de leão Que é o do Ornstein Ou seja, são todos esses quatro anéis Dos quatro cavaleiros Anel da Serpente Dourada Aumenta a descoberta de itens Anel da Serpente Prateada Ela aumenta a obtenção de almas Quando a gente mata o inimigo, a gente ganha mais almas Anel do Pacto de Artórias Permite estrelhar o abismo Que é o que a gente usou pra matar o Forkins Anel de Pedra Laranja Reduz o dano de Lava Anel de Alvina Atende as invocações de Alvina É coisa de online Anel de Benevolência e Proteção É o que eu usei o jogo todo também Ele aumenta a capacidade de carga Aumenta a vida e a estamina Mas ele quebra se eu tirar ele Então eu usei ele no jogo todo Anel do Olho Maligno Absorve IPV de inimigos abatidos Quando eu matar um inimigo, minha vida enche um pouquinho Anel Calamitoso Sofre dano em dobro Isso aqui é mais pra quem quer fazer desafio, eu acho Enfim, lido todos os anéis Eu tinha dito em algum episódio que eu ia ler todos os anéis no final E tá lá, eu fiz isso E cara, eu quero pedir desculpa Já tem uns 5, 6 episódios por aí Que eu venho falando Aê Estou invicto dos bosses Não morri nenhum boss até agora Você que tá acompanhando a série Você já percebeu que eu tô falando isso Toda vez que eu vou matar um boss e mato de primeira Ontem eu tava fazendo uma live E um seguidor meu O nick dele é Capeta Lindo Ele falou Então ele tá assistindo a série errada Porque eu já morri no Nornstein e Smog E eu fiquei Não, mano Eu não morri Na hora que ele falou isso Eu lembrei Eu morri mesmo, mano Eu morri no Nornstein e Smog Eu morri duas vezes, se eu não me engano Ou foi uma Acho que foi uma E eu Meu Deus, mano E eu falando esse tempo todo Que eu tô invicto, invicto Mas não tava, mano Eu morri lá em Anor Londo No Nornstein e Smog Lá acabou minha Minha invisibilidade Mas tá valendo, né, mano Morri uma vez Pra todos os bosses E olha que eu matei todos Os primários e os secundários E eu morri uma vez Então tá valendo, né, cara Mesmo assim continua bom, né Então eu peço desculpa Por tá falando que eu tô invicto Mas não tava, mano Eu não tava Enfim, vamos lá Descansar na onda do Lorde Agora a gente vai ceder as almas Vamos colocar as almas dos Lordes Nessa bacia Pra abrir esse portão Na nossa frente E enfrentar o último boss Que tá atrás desse portão Vamos lá, então Ceder almas A urna Abriu O portão está aberto Lembrando Dark Souls 1, se eu não me engano Existem dois finais Se eu não me engano, tá São dois Eu vou fazer os dois aqui Eu vou fazer o primeiro final Só que antes de fazer o final Quando eu matar o último boss Eu tenho a opção De voltar E ir embora Ou acender a fogueira Que são dois finais diferentes Então quando eu matar o boss Eu vou fazer um backup Do arquivo do save E vou fazer os dois finais, tá É... Backup Pra quem não sabe, né É salvar o meu save Em outra pasta Daí quando eu fazer o primeiro final Eu volto aquele save Ou seja Eu vou voltar antes de ter feito o final Aí eu faço o outro Entendeu Enfim, vamos lá, mano Último boss Esse vídeo vai ficar bem curto, tá Porque vai ser só matar mesmo Eu não tenho muita dificuldade No último boss Pelo menos na maioria das vezes Que eu jogo, né Fornalha da primeira chama É lá onde a gente vai É aqui o último local do jogo, mano Tá lotado Lotado desses inimigos Com a armadura queimada Aí, ó Se eu não me engano Foi o Nick, mano Um seguidor aí do canal Que ele falou pra mim Que esses inimigos aqui, ó Ali na frente Tá vendo Eles são os cavaleiros prateados Esses caras aqui, ó Esses aqui, ó Só que a armadura deles Estão queimada Na luta Dos deuses Dos lords Contra os dragões Aí eles queimaram Se eu não me engano Com a Sei lá, mano Alguma coisa aconteceu Que eles queimaram Entendeu Bem interessante, né Se for verdade isso Eu não sei se procede Essa arminha é da hora Nunca tinha usado ela Ela escala com destreza A gente tá upando destreza Então vou usar ela Por mais que tá atirando Pouco no crítico, né Você pode ver que a armadura Deles é igualzinha, entendeu Olha lá, ó Tá vendo? Igualzinha dos prateados Só que é marrom É como se fosse queimado mesmo Nossa Caraca, a armadura protegeu, hein Tirou pouco dano Escudo de cavaleiro negro Nossa, o outro lado Dropou coisa também Eu nem vi, mano Nem reparei Uma coisa Ah, ó Tá vendo ali debaixo Da minha estamina Uma folhinha Com a setinha azul Aquilo ali É pra deixar A minha magia mais forte Ou seja Então esse chapéu Que eu tô usando Ele aumenta O dano da magia Provavelmente É o chapéu Que tá fazendo isso É um buffet Bora Eu vou ganhar a armadura Desses inimigos aí, ó Bem ali na frente Só que eu acho que Eu não vou usar ela não Porque fica pesado Não tem como usar ela E rolar normalmente, não Se eu não me engano Lembrando, galera Terminando Dark Souls 1 Já vou começar o 2, tá Então Pra quem curte o Dark Souls aí Não fique triste Vou fazer o 2 E logo após o 2 Eu vou fazer o 3 ainda, mano Então Podem ficar tranquilos, cara Dark Souls vai ter muito aqui E ainda eu vou trazer Outro ring, velho Então Espada de cavaleiro negro Pela titanita Esses caras são Farms de pedaço de titanita, tá E aqui está a armadura deles, mano Vou pegar aqui agora Olha isso Deixa eu ver se dá pra usar Dá nada, mano Tenho certeza que não dá Nossa, pode ver que é igualzinho, tá vendo? É igualzinho, igualzinho, igualzinho Só muda que é Marrom Praticamente Poxa Deu pra usar, mano Será que dá pra usar isso aqui também? Aí Pesou, velho Deu pra usar sem o escudo Mas não tem como eu dar a pérola Caraca, ficou bonitão, mano Deixa eu botar um escudo mais leve aqui pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, mano Pesado, cara Sério, velho Caraca, mano Não consegue usar nenhum escudo, velho Não tá, mano Vou tirar então É Consigo usar Não Nossa, nada a ver Vamos usar esse aqui mesmo Eu tô vivo, mano? Tô, né? Quando o personagem morre Fica com uma cara Doente De hollow, né? Esse escudo deles é da hora demais também Protege muito Cara, tá tirando 565 no crítico, cara Achei que tava mais forte essa arma Porque lá no começo No Santuário do Fogo Eu fiz o crítico no inimigo lá E Tirou 700 Então eu falei Caraca, tá Tá forte Toma aí Esperto, né? Vai Caramba, que merda, mano 45 humanidades, velho Isso é louco E olha o tanto que eu já usei na série, né? Alabarda de Cavaleiro Negro Acho que eu já tinha essa espada, né? Espada é a mais fora do jogo, tá? Essa arma, né? Não é uma espada É uma alabarda É a mais fora do jogo Cara, olha a armadura Tá lindo Ô, o nosso personagem Tá muito da hora, mano Esqueci de falar no começo É o nosso personagem Toquinho Ó, esqueci até de acenar Acena agora, Toquinho Pelo amor de Deus, mano Deixa de ser mal educado, velho Fala com o pessoal, velho É porque o Toquinho hoje já acordou meio, né? Mal humorado Não queria falar Mas agora que ele veio ali Matou todo mundo no parry Ele ficou mais feliz E tá falando com vocês Olha lá, ó Pelo menos isso, né, Toquinho? Nível 93 Vamos lá Gwyn, Lorde das Cinzas Toma Vai ser só no parry Ah, meu Deus Isso é muito fácil, velho Acabaram com o jogo Deixando da perry Nesse boss, mano Sério mesmo Alma de Gwyn Lorde das Cinzas Isso aqui é pra gente usar No New Game mais, né? Fazer a espada dele E etc 70 mil almas E acabamos de zerar O game, basicamente, tá? Tirar isso aqui Pra deixar a cara do Toquinho A mostra E eu vou fazer o seguinte Agora, galera Vou meter aquele cortizão Aí no vídeo Porque eu vou fazer Um backup do save, tá? Porque como eu falei pra vocês Eu vou fazer os dois finais, beleza? Volta agora Bom, já fiz o backup Agora eu vou fazer um dos finais Vou fazer esse final aqui primeiro De acender a fogueira Bora lá O cara era o Lorde das Chamas, né? O Lorde das Cinzas Agora ele morreu E a gente é o Lorde das Cinzas, tá? Basicamente foi isso que aconteceu A gente pegou o lugar dele A gente deu ciclo, né? Deu continuação ao ciclo Um cara vem Ganha O distintivo de Lorde Aí outro vem Me mata Ganha Aí outro vem Mata Ganha E acende de novo Fica nessa Outro final É Parar o ciclo, entendeu? A gente vai fazer já já Pronto Agora a gente virou O Lorde das Cinzas E Tá zerado, né, cara? Zerão Dark Souls Remastered Agora a gente Oficialmente Temos duas séries De Dark Souls 1 no canal A versão antiga Que é a Prepare to Die Edition Do PS3 Xbox 360 E PC Só que a versão de PC É toda estourada, né? Todo mundo que conhece Dark Souls sabe É como se o Demon's Souls E o Demon's Souls Remake É tipo isso Só que É o Dark Souls Prepare to Die E o Dark Souls Remastered E eu tenho Agora Oficialmente também A série do Dark Souls Remastered No canal Que é uma Remasterização Óbvio, né? Tanto de frame rate O jogo roda liso Agora Delícia Antes rodava muito mal Na outra versão Qualquer PC Rodava mal pra caramba Porque era mal otimizado O jogo Sem contar os gráficos Que melhorou muito, né? Eles adicionaram Muitas coisas No Remastered Também Como a opção De estourar Várias almas De vez A outra só dá Pra estourar Uma por vez E era muito chato E é isso, mano Mudaram ali também O ícone, né? Quando o inimigo Dropa um item Que fica aquele Aureazinha No inimigo Na versão clássica É branca Aqui é meio Um azulado Muito bonito também Mudou muita coisa, cara Eles tentaram adaptar O Dark Souls 3 Que é o mais atual A jogabilidade, etc Os gráficos, né? O gráfico lindo, mano Cê é louco Esse jogo é perfeito, cara Perfeito, mano É isso, então Vou meter aquele corte aqui Vou voltar o save E fazer o outro final Beleza? Então Me aguardem aí Bom, galera Voltando Houve um probleminha, tá? Peço perdão É... Acabei de lembrar Que o Dark Souls Remastered Da Steam Ele tem uma nuvem Do jogo, tá? Então não é possível Fazer um backup Acabei de descobrir isso Porque eu salvei Meu save na área de trabalho Copiei de volta E mesmo assim Continuou daqui E... É... Já estamos no New Game Mais aqui, né? Não entendi O que aconteceu Mas... É isso É... Acho que é por causa Da nuvem da Steam mesmo Que a Steam já guarda O save Na própria nuvem, entendeu? Da própria Steam É isso que aconteceu É quando eu iniciei o jogo Ele deve ter dado Load na nuvem Provavelmente foi isso Que aconteceu Então não foi possível Fazer o backup Peço perdão Então é isso, cara Muito obrigado a todos Que acompanharam essa série Espero vocês lá No Dark Souls 2 Vamos continuar Com o nosso personagem Toquinha É como se ele tivesse Saído daqui E pulado pro outro mundo, tá? Vamos prosseguir aí Fazer a... Como é que fala? É... A árvore, né? Geneológica Sei lá como é que fala Mano Esqueci Mas... Nosso personagem Toquinha Vai pro Dark Souls 2 Já, já É a próxima série O personagem Toquinha Do Dark Souls 2 Vai pro 3 também E assim como No Elder Ring, beleza? Então vai ser Um personagem pra todos Vai ser como se fosse O mesmo personagem Passando por vários mundos Beleza? É isso Tamo junto Obrigado a todos Que acompanham essa série Acompanham esse vídeo E é isso Tamo junto Um abraço Espero vocês Na próxima série Tamo junto É nóis E eu fui Muito obrigado Pelo feedback de vocês E até a próxima Abraço Valeu